Hoje, o que... Tudo que a gente tá fazendo hoje, tanto na nossa plataforma e... Acho que eu nem comecei com o Marquito com relação a isso, porque o Cris, o Cris perguntou pra mim, por si, ah, mas puta, mano, o podcast... O Cris foi o primeiro cara que virou pra mim e falou assim, mano, olha pro podcast. Podcast, tá coisa... Flow não era o Flow, o Flow. Ele falava, mano, tem os caras do Flow assim, os caras vendem uma florzinha lá, papapá. Mas isso aí não vai dar nada, isso aí vai dar bossa aí, mano. Vamos fazer nosso podcast aqui, vamos ser felizes. E aí virou o que virou. E aí a gente tava falando esses dias, o que é o podcast, o que virou o podcast? Eu acredito que essa porra aqui vai definitivamente, por exemplo, o próximo que a gente tá, e a gente já falou sobre voltar a fazer o meu e o da Mel, precisa ser dentro do metaverso. E o nosso vai ser dentro do metaverso. Que é hoje, a nossa plataforma hoje faz isso. Então hoje o cara entra num evento virtual, ele constrói o avatar dele, se ele tiver o óculos, ele coloca e a gente entra todo. Então vamos imaginar que o Marquito tá lá na casa dele e com o óculos dele sendo a tua, eu lá no meu interiorzão. Pode vir o furacão que tiver. E quem tá assistindo a gente, tá sentado aqui. Vai virar pro lado e vai ver o porcel, vai ter a visão que eu tenho de vocês. Então eu acredito que essa pode ser a próxima, o próximo pulo do gato.